Pisa seca e pisei fundo e tive a sorte. Uma das grandes notícias deste fim de semana foi esta boa atuação de Dan Clark. Cristiano da Mata foi aqui nesta pista que ele sofreu um sério problema na testa. Vocês veem Cristiano aí já bastante recuperado, se recuperando e conversando ali com Jimmy Vassar e Cristiano. E o irmão dele, Gustavo, já estavam tocando ali, portanto, comemorando o aniversário na última terça-feira. Uma excelente recuperação. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando esta transmissão agora e agradeço por todos os desejos, bons desejos que me mandaram. Que bom ver o Cristiano da Mata conversando. E dando o comando de ligar os motores, os pilotos já, portanto, atendendo ao comando, se preparando para entrar nesta pista. Uma pista que já teve excelentes resultados para brasileiros. Emerson Fittipaldi está entre os pilotos que mais tiveram vitórias nesta pista. Três vitórias para Emerson aqui. A primeira em 86, depois venceu em 88 e a última em 92. E Bruno Junqueira venceu duas vezes aqui nesta pista. Cristiano Fittipaldi e Cristiano da Mata. Cada um deles venceu uma vez aqui. Aqui o avião que levou o Cristiano da Mata para a...